O Governo prevê mais de 80 milhões de dólares americanos para o combate à desnutrição em Timor-Leste. O Executivo timorense prevê mais de 80 milhões de dólares americanos do Orçamento Geral de Estado de 2023 para combater a subnutrição no país. As verbas serão destinadas à implementação de intervenções nutricionais específicas que possam tratar as causas subsacentes à desnutrição, como a segurança alimentar, o saneamento, a água potável. Além disso, o Governo prevê também o Orçamento Climático para identificar e monitorizar os gastos mais relevantes relacionados com o combate às mudanças climáticas e conservação dos ecossistemas no valor de mais de 50 milhões, que representa 3% das despesas do OGE. A vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, informou que o Governo deve ser sensível ao orçamento a fim de alocar para o combate à mudança climática e má nutrição. Entretanto, o Governo criará no próximo ano marcador cadeia de valor para dar prioridade aos setores produtivos, contribuindo assim para a melhoria do ambiente de negócios para o mercado de produtos locais no montante de mais de 100 milhões de dólares americanos, correspondendo 5% do OGE de 2023. Timóteo Guzmão e Agostinho Neno na reportagem.